É a minha garantia É a minha garantia É a minha garantia Deixe-me em minhas coragens Igual hoje em que é meu lar Por você da minha parte Hoje em que há inseminar Oh, beijo, eu vou ser a sombra Onde estou com a nossa verdade O som é o da praia Você vai o final do evento de praia